E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Frostpunk. Eu vou começar de novo. Eu fiz besteira da primeira vez. Deixa eu esquipar aqui. Eu vou ter que sobreviver 20 dias. A besteira que eu fiz da primeira vez é... É que eu pensei que os recursos eram infinitos, mas não eram. Aí segunda vez que eu fiz eu esqueci de pegar carvão. Agora eu peguei, peguei o jeito. Então o primeiro, foco no carvão. Carvão. Aço. E madeira. Você vai precisar de muita madeira. Aí, pega o workshop. Pra você destravar as pesquisas. Aí você tem que fazer barracas. E o que mais? Ativa o... Isso aqui, pra... Pra o pessoal ter o que? Mais barracas. Recursos. Aí você tendo tech, você vai melhorar muita coisa. Nossa, eu joguei umas duas horas, pra entender. Agora eu consegui pegar. Pegar o jeito. Né? Aí eu peguei aqui. Tem que pegar mais carvão. Mais carvão. Tem que pegar madeira também. Ó, aqui. Aqui tem que ir. Engenheiro. Aí pesquisa. Aí pesquisa. O que você vai fazer? Ó, pega o beacon. Pra poder ter mais sobreviventes. E faz facilidades médicas. Ah, caralho. De fazer... Ele é isso. Eu queria colocar crianças pra trabalhar, mas... Acho que não vai ser bom. Sabe por quê? Depois eles ficam doentes. Entendeu? Então... Eu... Eu tava colocando as crianças, mas eles estavam morrendo direto. Né? Então vou colocar crianças pra formar mais engenheiros. Então, sabe? Coisas que você acha que vai... Vai... Vai melhorar na produtividade. Às vezes não dá muito certo. Outra. Você também tem que fazer estradas. Por exemplo, ó. Vou fazer estrada. Eu vou fazer estrada. Eu vou fazer estrada. Cursos, a workshop já fiz. Não sei se eu fazer mais um workshop, eu vou conseguir fazer duas pesquisas ao mesmo tempo. Vou fazer o medical post. Depois... Vou fazer isso aqui. Shouter, abrigo. Abrigo para as crianças. Abrigo para as crianças. Abrigo para as crianças. Brigo para as crianças. Ah, caraca, vou fazer minhas barracas. Vou tirar os engenheiros daqui, vou tirar os engenheiros daqui. Vou tirar os engenheiros daqui, vou tirar os engenheiros daqui. Vou tirar os engenheiros daqui, vou tirar os engenheiros daqui, vou tirar os engenheiros daqui. Vou tirar os engenheiros daqui, vou tirar os engenheiros daqui. Vou tirar os engenheiros daqui, vou tirar os engenheiros daqui. Vou tirar os engenheiros daqui, vou tirar os engenheiros daqui. 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 Vamos lá. 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 E aí Ahn? Por que? Deve fazer outra pesquisa. Ah, bosta. Cadê, 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 cadê? O que vais fazer? . . . Vamos lá. 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 Aê! Aê! Ah, bosta. Ah, bosta, 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 bosta. Aí, agora passou a resgatar. Belezinha. Ah, 40 de madeira, caralho, velho. Ah, 40 de madeira. Ah, 40 de madeira. Lembre-se. . 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 Tchau, tchau. 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 Ah, mano. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 New law. A new law has passed. Get to work. Move, people. There's plenty to do. Yeah. Eee, eu não sei pra que serve essa porra, mas deve ajudar pra alguma coisa. O que que eu ganhei? Beleza, o que que ele vai automatizar? Ó, automatizei isso aqui. Maravilha, maravilha, maravilha. Beleza, agora... Será que dá pra automatizar o workshop? Será que dá pra automatizar o workshop? Aeeeeee, pesquisa, pesquisa. Menos pessoas pra... Lighthouse... Flyhunters... Oh... Ah, mesmo que tem comida também. Ah... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Para reduzir o descontentamento, vou fazer o partilhão. Tchau, tchau. Ae, reduziu o descontentamento. Tchau, tchau. 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 A gente sobrevivei 10 dias, vamos ver se eu consigo manter 20 dias. A gente sobrevivei 10 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 dias. A gente sobrevivei. A gente sobrevivei 10 dias. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. E aí, cara, o negócio tá ficando bom. Ah, vai se ferrar, cara. Os cara querem me ferrar. Não dá pra atender todo mundo. Ah, vai fazer enfermaria. 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 More spot. Ah, boa está. Ah, vai fazer enfermaria. Ah, valei. Osterica. Vai ter que fazer Factory. End of shift. Go rest all who can. Keep my large convoy. Out of shift. Out of shift. Out of shift. Out of shift. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Esse cara vai Vai sabotar Vai falar que tudo vai Morrer e tal, essas coisas, ó Que não teve sobrevivente, aí vai ter que fazer igreja Ordem e disciplina, não vou fazer Fé e espiritual Então, casa de oração Vou fazer minha igreja Feito Fé Melhorar a fé Melhorar a fé Tem que vir o cara pra estragar, né? O ânimo da população Comecei de novo, essa é a bosta Os caras aqui tão bons, vão fugir, eu dei game over por causa disso da ultima vez. Os caras aqui tão bons, vão fugir. Preciso upar comida. Tem que botar upar comida. Tem que botar comida. Ai... 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 O que fazer? Eu tenho que melhorar o hidro, cara, o que é que pariu? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu tenho que aumentar a produção de comida. Tchau. Tchau, tchau. 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 Night is coming. Put down your tools. Night is coming. Night is coming. Night is coming. A posta. Ai, que culpa de supar essa bossa também. Opa, 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 mais sobreviventes. Ai, que culpa de supar essa pessoa. Ai, que culpa de supar essa pessoa. Ai, que culpa de supar essa bossa. Ai, que culpa de supar essa pessoa. 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 Ai, que culpa da pessoa. Ah, que culpa de supar essa pessoa. Ai, que culpa de supar essa pessoa. Ah, que bosta, tem que fazer o medical post, bosta. Esses caras querem me fuder mesmo. Não, 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 não. Adaptação de propósitos. 5º Keeper Trace Shrines, no templo. A nova lei! A nova lei já passou! Tempo! Opa, opa! Recurso! Explore! Decurso! Vai pra cá! Oh yeah! Esse aqui vai para... Vai pra cá! Coal Mine! Eu vou passar 20 dias, cara! Cadê? Cadê? Que caos! Melhor isso aqui! Cadê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que você acha, cara? O que você acha, cara? O que você acha, cara? O que você acha? O que você acha, cara? 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 Sono feliz. O que você acha, cara? O que você acha? Ok, eu tenho um vídeo de fitoria de ordem, mas isso é finalidade. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ah, bosta, cara. 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... Ah... 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 Hey... Ah... 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 Look, Dad! It's off time! Ah... Let's move this! Let's do this again! Wow, look! Let's go! So, I'll take the definit precis for you to enjoy the tournament here! Kill them! Do your best offbeat music be upon you! Don't see how it feels that it hurts! Don't see how they feel 근ports are viewed But don't seem to be disappointed Let's get those?! Shit! 言 Tchau, tchau. 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 Chega de lês, idiotas. Tchau. 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 Tchau, tchau. . 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Deixa os bunda mole agora. Já estava enchendo o céu. Já estava enchendo o céu. O que é isso? 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 Acho que não deveria ter colocado o Rita. O que é isso? 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 Heleza, pessoal. O que é isso? O que é isso? Tá tudo parado. Bom, gente. Acho que já deu. Não sei mais o que eu tenho que fazer, só estou esperando aqui a pesquisa. Não sei mais o que eu tenho que fazer. Não sei mais o que eu tenho que fazer. Não sei mais o que eu tenho que fazer. Não sei mais o que eu tenho que fazer. Não sei mais o que eu tenho que fazer. Não sei mais o que eu tenho que fazer. Não sei o que eu tenho que fazer. Não sei. Não sei o que eu tenho que fazer. Não sei o que eu tenho que fazer. 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 Eu tenho que fazer.